E aí é o Cateia, beleza? Quem falou fera? E hoje é o Cateia, estamos aqui em uma manada de Kentrossauros Aqui em pré-história no Roblox Pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir Essa daqui é a nossa manada de sobrevivência Nós temos o nosso grupinho aqui Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kentrossauros aqui E meu amigo, tá acontecendo muita coisa maluca Assiste até o final que você vai entender essa nossa aventura Se você é um ferinha, deixa logo seu joinha Se inscreve no canal se você não é inscrito, é novo aqui, né? E usa o nosso código que é FERABOOKS Na compra de Robux, que ajuda demais o canal Olha só o que tá rolando ali na frente, cara Meu Deus do céu, só a loucura Ó os bichos ali, revoltado E o nosso grupinho tá com um juntinho aqui, certo? E vambora, porque a nossa aventura tá só começando Eita, nós Ele foi pra cima? Calma lá, calma lá, doido Meu Deus do céu, será que a gente vai também? Nossa, ele foi pra cima Eita, começou uma treta, começou uma treta Gente, calma, calma, gente Vai todo mundo no seu controle Calma, gente Calma, gente Meu Deus do céu, tá rolando a maior briga de todas Calma, é briga por território? O que que tá rolando aqui, gente? Meu Deus do céu 12 de sangramento Cara, deixa eu tentar aqui rapidamente Deixa eu tentar aqui o mais rápido possível Nossa, o Lucas, o Bill, o Robert O Erová Tá todo mundo lá na frente, cara Meu Deus do céu Até o Gabi tá aqui Gente, a gente precisa ir junto com eles, cara Eu não posso ficar pra trás, não E eles tão brigando muito loucamente Ai, meu Deus Eu não sei se dá pra defender eles Eu vou tentar Eu vou tentar defender eles Desculpem, meus amigos, pela minha demora Aê Ha, ha, ha Aí sim, hein Acho que a gente ganhou essa luta pela sobrevivência aqui, tá? Isso aqui foi maluquice Cara, que da hora, cara Olha só, tá todos os crentes aqui São sete, isso mesmo Todos sobreviveram O Elbio e o Lucas Foram os que mais sofreram danos aí Entre nossos grupos Mas vamos lá, galera Vamos lá que agora A gente pode seguir sobrevivendo aqui Mais tranquilamente Porque o perigo já passou Bom, eu não sei quem é o líder do nosso grupo aqui Eu tô com um pouco de dúvida ainda Se eu sou o líder Ou se o Lucas é o líder Ou se, sei lá O que tá acontecendo aqui, na verdade Mas A gente vai seguindo aí, galera Eu acho que Que a galera só quer ficar junta, né? Então vamos Vamos seguindo aqui Deixa eu fazer um barulho aqui, galera Quem é o líder aí, galera? Quem é o líder aí do nosso grupo, galera? Quem é o líder? Perguntei pra saber, né? Vai que... Bom, quem vai ser o líder da nossa manada Que entrou aqui, né, galera? Vamos descobrir Você Eu não era uma palovosa Não sabemos Você Ok Ok Você Eu não sei Tá bom Tá bom Então sou eu o líder Eu sou o líder da minha manada de quem tá aqui Galera Vocês falaram que eu sou o líder Eu me sinto honrado Muito obrigado, viu, gente? Eu me sinto honrado Nossa família aqui Então, já que eu sou o líder Vamos todos me... Cara, é o maior preguiçoso, né, velho? Essa noite Tá rendendo Um belo soninho aqui Olha só que maravilha, cara Nossa, esse momento tá lindo demais, cara Esse momento tá lindo demais, cara Olha isso Que momento maravilhoso De soneca Da nossa querida família Aqui, né? Olha só que top Bom Vamos todos descansar Que amanhã É um novo dia, galera Vamos lá, galera Nada de dormir Acordando de madrugada Porque o fera Tá morrendo de fome Eu tô com muita fome, cara Vamos todo mundo comer Todo mundo comer Bora, gente Eu tenho que manter meu grupo Ali, men... Vixe Onde que eu tô? Bom, meu grupo tá... Pelo menos não ficará com... É Vamos ter que passar pra lá, galera Vamos lá, galera Vamos nadando, meu Vamos nadar pra lá, né? Já que eu não sei pra onde eu tô indo Eu acho que eu sou um péssimo líder, tá? Eu acho que eu sou um péssimo líder Porque eu estou levando meu grupo Para o pior lugar possível Pelo menos Por enquanto Tá, tem comida aqui Pelo menos A gente vai tentar achar O máximo de comida possível Eu vou me alimentar aqui E espero que todo mundo Consiga se alimentar também Essa arvorezinha aqui tá boa, gente Boa, beleza Deu pra se alimentar bem Cuidado pra não cair no buraco Pelo amor de Deus, gente Não vai cair no buraco aí Cadê? Isso aqui é manga? A gente dá pra comer essa manga? Não dá não Essa manga aqui tá E agora? Vamos pular 3, 2, 1 Uh! Chuva de quentossauro Eita Tô levando o grupo Pro dois carnotauro Meu Deus do céu Galera, não tem o que fazer A nossa migração Ixi Ixi, gente Avisa aí todo mundo aí Nosso grupo Dois carnotauro, velho Eita O Bill já foi com raiva Pra cima do carnotauro Pega eles Vamos embora Vocês querem brigar com a gente? Vambora Carnotauro Uh! Uh! Vambora Pega o carnotauro Galera Vambora Já partiu pra cima Galera É territorial aqui, viu? Territorial é agressiva, viu? Pessoal é territorial Põe os carnotauro pra correr, galera Põe os carnotauro pra correr Que aqui Nós não tem tempo ruim, não Nós vamos matar os carnotauro Tudo Olha Saiu fora os carnotauro Tá Tá todo mundo bem? Acho que sim Por enquanto Tá todo mundo bem Eita O cara subiu na montanha Pra pegar o carnotauro O cara simplesmente Subiu na montanha Pra pegar o carnotauro Velho Eu não acredito nisso, mano Os caras tão indo atrás do carnotauro Calma, gente Vai devagar Vai devagar, galera Pelo amor de Deus Deu certo? Vambora Vamos seguir por aqui, então, galera Vamos seguir por aqui Vem, vem, gente Vamos lá Vamos lá, gente Mano, muito bom isso aqui, cara Pelo menos, ó Eu sou um bom líder Pelo menos por enquanto Porque do meu grupo Está todo mundo vivo Então Me sinto por enquanto Um bom líder, né? Uh, dá pra comer essa árvore aqui Vamos comer essa árvore aqui, gente Vamos comer essa árvore Eu vou parar um pouco Pra descansar também Todo mundo bem, gente Todo mundo sob controle Tá sendo Por enquanto Tá sendo uma ótima sobrevivência A gente tá indo A gente tá indo bem aqui Com a nossa Nossa Eita Passou um gigante ali atrás Eita Tá indo pra lá Tá indo pra lá, galera Melhor a gente não ir pra lá Vamos pra lá Mentira Não, brincadeira Não vou Será que vale a pena, gente? Dar uma andadinha Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos Corre, todo mundo Vamos Ah, aqui tá melhor, ó A área de deserto é ruim, galera A área de deserto é ruim Agora sim A grande migração Está acontecendo aqui A grande manada Tá muito melhor Olha só Os carnotauros Estão ali atrás Eles não vão tentar pegar a gente Pelo menos eu acho Por enquanto, né E a gente tá com um grupinho aí Bom, galera A gente tá com um grupinho bom Tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo aí Todo mundo sobreviveu à noite Agora ficou de dia É hora de mimir, galera Cara É muito legal ser o líder do grupo Que você mime E todo mundo mime É muito bom, cara É muito bom ser o líder do grupo Ah, é muito legal Gente, eu tô feliz, velho Eu tô feliz que eu Eu acho que eu sou um bom líder Porque tá todo mundo vivo Ixi, o cara foi embora Foi comendo Vambora Todo mundo acordando Bora, pessoal Todo mundo vem Vambora Os caras simplesmente parados Tipo O que é que tá acontecendo? Bom, pelo menos o nosso grupo tá Olha que legal Tem uma construção aqui Que da hora, cara Pode pegar, gente Eu peguei O que é isso aqui? É uma caverna Olha que legal É uma base Pô, vai ser aqui que eu quero ficar então, gente Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui, gente? Todo mundo Todo mundo junto Unido na nossa Na nossa base Que tal? E daí a gente pode sobreviver, né Nosso grupo aqui Todo mundo junto, né Aí, aí sim Ó, chegou um novo dinossauro aqui Ô, gente Todas as espécies unidas Meu, o que que é isso, gente? Oi, família Ele quer Ele quer amigos Oita, nós Tá chegando dois dinossauros ali Calma, gente Eita, nós Que isso? Que isso? Tá mordendo meu amigo Calma Sai, sai Vai pra lá Vai pra lá Para de morder meus amigos Vai pra lá Vai pra lá Sai, sai, sai Para de morder meus amigos Que coisa feia Tá mordendo os outros Olha Olha que furgado Tomou Nossa Calma, calma Eita, nós Como que deita Aí, pronto Gente Do nada o cara apareceu Mordeu o nó, hein, véi Mas tá de boa Pelo menos a gente conseguiu Sobreviver a esse ataque, né Pelo menos a gente tá, tipo, né Tá tranquilo aí, cara Nossa família tá de boa Aparentemente a galera aqui também tá tranquila Nosso corpo tá diminuindo Nossa manácia tá diminuindo Isso não é bom Ah, isso é meio triste Mas tudo bem, né Acontece Acontece Ah, dá pra tomar essa água Legal, cara Esse mundo tá muito da hora E muito, muito bonito, cara Gostei demais Opa Bão Bão Top demais, cara Mas é isso Eu, Cateia Eu vou ficando por aqui A gente vai continuar Nossa aventura aqui Se você quiser saber A continuação dessa aventura Que rolou O desfecho dela É só acessar lá O canal Do nosso querido amigo Lucas do MPH E o dos outros canais Aí também Da galera que tá gravando Provavelmente o Bill Robert Enfim E é isso aí, galera Beijo no coração de todos E até os próximos vídeos Aí do canal Assiste os outros Se não aparecerem na tela, mano Abraço Falou Woo